Sabe quando você olha para uma pessoa e percebe que ela está triste, desanimada, às vezes até envergonhada? Isso tem muito a ver com a linguagem corporal que a gente usa. Então hoje eu quero te perguntar, a sua postura, ela corresponde à imagem que você quer transmitir? Quando a gente fala em postura, é fundamental que você lembre que nós não somos uma postura, nós estamos com aquela postura. A postura, ela não nos define, mas ela representa aquilo que a gente sente, seja no dia, seja com determinadas emoções, ou então elas transmitem a nossa rotina, como que a gente tem um cuidado com o nosso corpo. Mas não é porque você está com uma postura ruim, que a sua postura, ela é ruim o tempo todo. Até porque se você se movimentar, se você realizar mais movimentos, mais cuidados com a sua postura, ela vai se tornando gradualmente uma melhor postura, uma postura mais alinhada. Então você não nasceu e vai morrer com aquela postura, ela vai se transformando e se modificando ao longo do seu dia, dos seus estímulos, da sua vida. E é por isso que não importa se você tem 10, 20, ou 50, ou 60 anos, sempre tem alguma coisa que dá para ser feita para alinhar melhor a sua postura. Um exemplo bem comum de como o nosso comportamento, as nossas emoções, acabam influenciando a nossa postura, é justamente meninas na época da puberdade, quando os seios estão se desenvolvendo, estão crescendo. A tendência é muito grande nesse período, de que elas acabem rotacionando os ombros para frente, jogando eles mais para frente, aumentando a cifose lá atrás, e então acabando ficando mais curvadas. Essa é normalmente uma postura de proteção, seja ela por timidez, ou mesmo pelo aumento do peso, desenvolvimento dos seios, que isso gera naqueles músculos que não estão preparados para essa mudança. Pessoas tímidas, ou então com problemas como depressão, tendem a se encolher também em uma tentativa de proteger, de não se expor, e isso tudo vai gerando alterações na sua postura. São situações internas que acabam transparecendo no externo, no físico. Isso sem falar nos casos onde você está com dor, ou mesmo quando você está doente. E está tudo bem você deixar transparecer no seu corpo. O grande problema não é um dia, não é uma semana. É quando você passa muito tempo sem tentar resolver essa situação que está levando a esse desalinhamento, a essa desestruturação da sua postura. Porque quanto mais tempo você fica assim, mais difícil é para o seu corpo retornar ao alinhamento. Quanto mais parado você vai ficando, mais enferrujado as suas articulações vão ficando, menos os seus músculos vão tendo alongamento, a mobilidade necessária para te retornar àquela posição de alinhamento da sua postura. E aí, aquilo que era um momento de dor, uma timidez lá da sua infância, ou mesmo um problema psicológico que já foi tratado, que já foi resolvido, acaba te prendendo naquela postura, naquele posicionamento. E mesmo que aquilo não te represente mais, é essa imagem que você continua passando para todos à sua volta. E não se engane, porque o contrário também acontece. Se você desenvolve uma postura desalinhada, justamente por rotina, por não se movimentar, por acabar muito tempo em uma mesma posição, isso favorece não só o aparecimento de dores nas costas, uma escoliose, problema de dor de cabeça, tensão na cervical, como também favorece a problemas emocionais. Você acaba se sentindo menos disposta, mais oprimida, mais julgada, mais estressada, e tudo isso porque as suas articulações e os seus músculos não estão no lugar que deveriam. Então, cuidar bem da sua postura não faz bem só para o seu corpo, mas também para a sua mente. E se essa imagem não é a que você quer transmitir, ou onde você quer chegar, que tal mudar isso? Venha se movimentar de forma consciente comigo, trabalhar os seus músculos de forma equilibrada, alongando, fortalecendo, mantendo as suas articulações saudáveis, com bastante mobilidade, transformar o seu equilíbrio, a sua coordenação, para que você entenda como se posicionar, para que você saiba como se movimentar com maior facilidade, com maior tranquilidade. Se você quiser fazer aulas comigo, toda semana tem rotina nova, e todas as informações você encontra no link aqui embaixo, na descrição do vídeo e também ali nos comentários. Muito obrigada por assistir. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir e de compartilhar com todo mundo que está precisando de um puxão de orelha na hora de cuidar da sua postura. Muito obrigada e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus